Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Boa Sorte e nós vamos começando agora mais um episódio do nosso programa. Essa semana eu levo você de casa para viajar até o oeste da Bahia, a cerca de 590 quilômetros de Salvador. E esse município de hoje tem o privilégio de dia a dia acordar sentindo de perto a energia das águas do Velho Chico. Sabe onde é que a gente está? Chique-chique na Bahia. Entre as muitas histórias desse episódio, você vai conhecer o povado de Marreca Velha. Histórias de pescadores, histórias acerca do nosso Velho Chico e experimentar um cardápio delicioso. Muqueca de surubim, surubim frito, galinha caipira. Você já ouviu falar em abóbora taiada? Tem no cardápio também. Além disso, é claro, as nossas poesias de sempre e o jeito da gente falar de sertão, de falar de nordeste. Por isso, eu te convido para, a partir de agora, viajar com a gente sem nem levantar do sofá da sua sala. Música Vem, coloque o dendê na mochila Vem pra Aratu e vamos viajar Então vem, coloque o dendê na mochila Com a Matheus, boa sorte e vamos passear Música 590 quilômetros Os metros separam a cidade de Chiquichique, da capital do estado, Salvador De carro, a viagem é feita em cerca de 8 horas E a estrada asfaltada está em boas condições de tráfego Música Pouco mais de 48 mil habitantes vivem em Chiquichique Um município de grande extensão territorial Com mais de 5 mil quilômetros quadrados de área Localizado às margens do São Francisco Tem forte relação econômica com o potencial das águas do Velho Chico E culturalmente absorveu muita influência do rio Construções de perfil histórico se misturam à modernidade E dão os traços desse charmoso cantinho de Bahia Se tem uma coisa que eu gosto de conhecer em cada uma das nossas viagens São as feiras livres Sempre que a gente tem a sorte de estar gravando No mesmo dia que a feira está acontecendo A gente vem pra cá Isso porque as feiras são os resumos culturais De cada um dos cantos do município, da região Uma feira de sabores, de cores, de temperos, de aromas A feira da pechinche e da negociação Agora a minha maior curiosidade é saber O que eu vou encontrar de história Aqui na feira de Chiquichique E claro, contar tudo pra você de casa Você quer Puba? Puba E ali? Tapioca Como é que estão as vendas hoje? Está devagar, mas está pra vender Está indo, né? Está Chegou aqui que horas? Cheguei 5 horas da manhã E vai ficar até que horas? Até 1 hora da tarde Até 1 hora da tarde Num dia bom de feira, a senhora volta pra casa com quanto no bolso? Não volta porque a gente deixa tudo aqui Ah, faz a feira e leva Faz aqui, né? A gente faz 150, 180, depende do tanto das coisas que a gente traz Pronto Quanto é que é a tapioca? 10 reais 10 reais é o que? O prato, 3 litros É 3 negócios desse aqui? É É 10 reais? Forma 2 quilos 3, 3 negócios desse é 2 quilos? 2 quilos Então pronto, pode servir aqui pra mim que eu vou levar o negócio É 10zão? Aí ó, o pessoal de casa pensa Vocês não pagam as coisas, estamos pagando aqui ó 10zão, pá Está pagando sim Está pago? Está pago É de verdade o dinheiro? É verdade É coisa boa O que? Ah Só o chorinho, bota o chorinho Assim, é o chorinho, o chorinho O chorinho, o chorinho É pronto, chorou Aí isso não foi um choro não Isso foi Foi Eu nunca vi um choro desse em minha vida Um choro bom Levanta aí, Luciano Nós vamos vender agora Nós vamos vender Deixa eu ver aqui Eu dou A senhora fica perto Para a senhora passar o troco A senhora fica perto de uma senhora passar o troco, viu? Gênio papozinho aqui, companheiro Um real de gênio papo é um minuto de fama Que filha linda Não quer um gênio papozinho não? Promoção Suginho de gênio papo para ela é bom Faz bem Eu vou vender o gênio papo aqui Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida Em 20 minutos que eu estou aqui com a senhora Eu vendi mais do que a senhora vende a manhã toda? Vendeu sim Vendi mais, não foi? Fiz a propaganda Eu fiz a propaganda Tá vendo que a propaganda é a alma do negócio? Mas o pessoal de Carrapinha sei que eu não venho Mas eu vendi, não vendi? Vendi Vendi aqui Eu vendi quase um balde de gênio papo Na hora que está gravando Mas não Esse balde estava cheio de gênio papo O gênio papo é 50 centavos, não é isso? É E eu já vendi aqui 13 reais e 50 de gênio papo Cadê o doce? Pega aqui o doce E aqui o doce de leite com coco Que o doce de leite aqui O doce de coco eu peguei para vender agora Um real É um real Já vendi dois O rapaz aqui comprou comigo Não foi, gente boa? Abaixa aqui para você falar Pronto, abaixou Fala aí, avaliação Sou um bom vendedor? Com certeza Se você for aprovado aqui no mercado Para chegar até o nosso segundo destino do episódio de hoje A nossa equipe embarcou nessa espécie de balsa Para atravessar um pequeno braço de rio A ilha do Miradouro é formada por uma população de vidas simples Aqui são muitas as cenas do cotidiano sertanejo Lavadeiras na beirada do rio Garantindo o sustento de casa Pescadores tratando peixe recém tirado da água Algumas poucas plantações irrigadas Criançado observando atentamente o movimento Lavrador depositando na terra A semente de esperança de uma colheita farta Carne secando ao sol para sua conservação duradoura Casas simples E uma igreja de grandiosa história Comunidade de Miradouro O primeiro núcleo populacional de Chique Chique Na época aqui não era a ilha que é hoje Segundo moradores da comunidade O braço do rio São Francisco formado logo à minha frente Aconteceu em uma época de cheia do rio São Francisco Hoje essa água desse segundo braço Que já foi muito grande Está muito pequena Mas continua forte, continua ativa Continua com um pouco da essência do velho Chico O rio que está passando aqui atrás Essa é a igreja de Senhora Santana Que tem 300 anos de construção Mais de 300 anos de construção Ainda sobre os moradores locais Eles acreditam no poder de cura da imagem Que está dentro desse patrimônio histórico E por aqui uma lenda da serpente Forte, plena Mas lenda para alguns Porque muita gente acredita que essa história seja verdade Tinha uma mulher que era Ela se perdeu com os viajantes Os tropeiros E ela ficou com a barrigona Esperou Aí ela amarrava a barriga Aí quando foi um dia Teve a missa da Senhora Santana Aí teve muita gente dentro da igreja Aí o padre falou Gente, vocês vão ficar todo mundo quieto Que vai entrar uma coisa aqui dentro dessa igreja Ninguém vai sair daí Vai ficar todo mundo sentado nos seus bancos Aí ficaram sentados nos bancos Aí quando entrou uma cobra muito grande Aí a cobra saiu nas mulheres tudo Vai, vai, procurou, procurou A derradeira mulher que estava Uma moça muito bonita Estava sentada junto de sua mãe Quando ela Aí a cobra sentou Deitou no colo dela Aí tira a monstra Seu peito para dar para seu filho Para dar para sua filha Seu filho Aí quando a cobra Ela tirou Aí ela tirou o peito Quando tirou o peito Do seio Tirou o seio E deu à cobra Quando a cobra Deu ao menino A cobra Virou um rapaz Aí a moça caiu Desmaiou Morreu Então Essa cobra Na mesma da hora Que era um rapaz muito bonito Virou a cobra E caiu dentro da água Que é essa serpente Que mora dentro dessa igreja Do viradão No caminho do sertão O sol predomina E faz a paisagem Ter um toque de peculiaridade Com seu calor Estradão que faz a poeira subir Região onde a seca predomina Mas não faz o sertanejo parar Olhando da janela A gente percebe Que o verde das plantas Anda ausente E só volta Com as chuvas Que só caem Uma vez ao ano Vendo do alto Essa percepção aumenta São raros os tons Que colorem a mata Mas nem por isso Esse pedaço de Bahia Deixa de sorrir Ao seu modo Mostrando sua força Nossos caminhos Historicamente Sempre nos guardaram Grandes histórias Paisagens E vivências Que mesmo de forma espontânea Nos ensinam a viver Aqui Uma das poucas árvores Que mantém A folhagem Em um tom verde O restante Já está Acinzentado Amarronzado Um cinza Que poderia traduzir Tristeza Mas muito pelo contrário Mostra a força Dessa gente Quem também Está muito verde Por aqui É o Mandacaru Alto Olhando para o céu E contando as horas Para a próxima chuva chegar Já se entrelaçou Com a árvore Que fez uma amizade Sincera e natural Assim como a do povo Que por aqui vive Ao meu lado Algo que traduz A simbologia Dos vais e vens Dessa vida Aqui no sertão Uma estrada Que leva sonhos Que carrega histórias E que parafraseando Uma poesia recente Eu escrevi Respeito A um povo Que mesmo Com todos os motivos Do mundo Para chorar Segue em frente A sorrir Por desistir No dicionário Sertanejo Não insiste O negócio aqui É insistir A cerca É testemunha E o tempo Segue em frente Num canto isolado De Bahia As marcas De um sertão Severo Odeado por uma Caatinga bem característica Entrelaçam Seu espaço Ao ter o rio São Francisco Correndo ao lado Enfim Chegamos A comunidade De Marreca Velha Onde assim Vendo do alto A gente já vai Criando um caso De amor À primeira vista Ao ver Tão singular Beleza O céu Cheio de nuvens A grande Quantidade de água E uma única Rua principal Que se estende Até onde O cimento E o tijolo Pode erguer A história Que se conta Dia Após dia Onde a flor Decora a rua Que recentemente Ganhou o tão sonhado Calçamento O tal do avanço Segue Mas sem abandonar As marcas Da tradição Como a cerca Enfileirada De galhos Vindo da mata A molecada Andando de bicicleta A conversa Em família Na porta de casa O pescador Trançando a rede E falando em pescador Por aqui eles são muitos Alguns do tipo Do seu Antônio Que adora se reunir Com os amigos Para contar histórias Que segundo ele Não tem nada De mentira O pescador é mentiroso? Não O pescador Ele tem Um conhecimento Diferente dos outros Tem coisa que só o pescador vê Entendi Então o pescador Ele não é mentiroso Não Ele tem um conhecimento Diferente É porque vocês Não veem o pescador O pescador vai pescar Lá no rio Vocês estão em casa Vocês não veem O pescador Conta as coisas Vocês não acreditam É verdade Mas tem coisa que o pescador O que o senhor já viu Assim no rio Eu não acreditaria Mas que o senhor Garante que é verdade Eu garanto que é verdade Por exemplo Eu já pesquei uma piranha Que quando eu tirei Ela direito d'água A lagoa quase secou A lagoa secou Foi? Era grande a piranha Era grande Eu soube que o senhor Pescou um surubim Que só o retrato Pesava 70 quilos É verdade? Não chegou a pesar 70 não Pesou 50 e poucos quilos Só a fotografia? Só a fotografia Era o senhor surubim É porque o Brasil é assim Por exemplo Nós brasileiros Baianos O Brasil nasceu na Bahia E quando a equipe De Pedro Alves Cabral Chegou no Brasil O senhor estava lá Naquela época? Não, eu não estava lá Mas tinha uns amigos meus Que estavam Ah, entendi Então Terra de histórias Claro Mas também de muitos sabores Esse fogão de lenha aí Por exemplo É lugar sagrado Na casa de dona Sônia Maria Machado Uma cozinheira De mão cheia Que é acostumada A preparar suas delícias Para quem passa Pelo povoado No cardápio do dia E com a ajuda Do seu irmão Um peixe muito especial Para quem aperecia A iguaria O surubim Atenção para um corte preciso Para que o resultado final Seja especial Quem talha o peixe Já traz o costume consigo Desde os tempos De muito menino Numa tradição passada De pai para filha O surubim é bom peixe Por causa que não tem Muita espinha E ele é um peixe grande Ele é um peixe Que dá 80 quilos A gente que Labuta com pesca Quando pega um surubim É melhor o bolso Porque ele é muito caro E a senhora Aprendeu fazer essa moqueca Quando? Desde quando eu nasci Que a gente ia Para a beira das lagoas Pescar E aí Nós hoje Chamamos moqueca Mas antigamente Era comum Peixe da beira da lagoa A gente cozinhava Tradição que inspira Cuidado Dona Sônia Zela de cada detalhe Com muito amor Os ingredientes São frescos Recém tirados Da horta Que tem em seu quintal E que vão se juntando A essa receita De família É tomate Pimentão Quento Cebolinha Limão Para tirar o O tom assim Do peixe Para ele não ficar Muito forte E sal E pimenta E caramba E o alho Quem já foi pegando Alguma coisa Para comer E não quis nem esperar O banquete todo Ficar pronto Foi o neto Da dona Sônia Filho de uma nova geração Que se prepara Para escrever As novas histórias Da comunidade Ele tem um hábito Diário Na hora do almoço Ir para a frente Da televisão E assistir o seriado Chaves Um olho Fica na comida E o outro Nem pensa em desgrudar Do seriado mexicano Opa Mas isso aí É um bom sinal Afinal Se a comida Já está no prato Do pequeno É hora de entrar No prato De quem já estava Há duas horas Esperando o banquete Ficar pronto Chegou a hora Do apresentador Merendar Ó Aqui é sinal De coisa boa Eu estava brincando Ali que quando o prato É fundo É que o dono da casa Não tem miséria É mesmo Lá em casa mesmo O prato é raso E pequeno Para não ficar Me dando despesas Misericórdia Mas aqui eu já vi Que o negócio E outra Falou que se esse aqui Tiver pequeno Cadê o outro? Me dá aqui Pronto Falou que se esse Tiver pequeno Eu como é aqui Aqui está vendo Que o negócio aqui É farturento Com certeza Deixa eu botar aqui Opa Ali é para mais tarde Porque eu não posso Comer aquilo ali Senão o pessoal fala O Matheus é guloso E eu não sou guloso Né? Não sou guloso A senhora fez um banquete Aqui para a gente Apresenta aqui Como é isso aqui? Aqui é abóbora Abóbora o que? Aqui é as talhadas De abóbora Abóbora talhada É Abóbora da terra É Aqui a gente cozinha Para comer com o peixe Cozinha Pronto Aqui você fez o surubim Na muqueca Mas você pegou Um pouquinho e fritou E fritou Porque nem todo mundo Gosta de cozinhar Pronto Mas é no caseiro Que gosto dos dois Eu posso comer os dois? Pois, adorei Era dúvida E aqui? Aqui é a galinha caipira Essa galinha cantou Até que dia? Até ontem Até ontem Hoje ela não cantou Mais coitadinha Ah, entendi Mas hoje ela vai cantar Aqui dentro? Ela vai cantar Vamos fazer um negócio aqui Galinha caipira Meu povo Quase todo programa Você vê Uma galinhazinha caipira Mas um surubim Desse aqui Não é todo dia Que a gente vê não Ainda mais preparado Aqui na beirada Do São Francisco Eu vou botar logo Dos dois Para não ter Dois trabalhos Ah, deixa eu explicar Para o pessoal de casa Que tem mais coisa Tem arroz ali Tem feijão Tem uma saladinha Tem Um suquinho de limão Limão natural Tirando do pé Eu vi Eu vi É gostoso É bom para a saúde É limpo o sangue Eu aprendi isso recentemente Para dor de cabeça Dor de cabeça E para matar cedo também É para matar cedo É que a melhor coisa Desse suco É a cedo Peixe sem limão É igual café sem açúcar Vamos agora aqui Para o momento Da nota É o momento Que nesse Vamos aqui Vamos fazer aquele negócio Opa, caiu aqui Que pecado Vamos fazer aquele negocinho Que a gente fez aquela vez Espera aí Não, volta aqui Espera aí Um, dois, três e Vai E volta E vai de novo E volta de novo E cansa o cinegrafista E agora vem Pronto, agora foi Eu vou fazer de novo Porque uma vez só Não dá para sentir não Espera aí Vai de novo E vai E volta E vai de novo E vem Pronto Espera aí que eu vou de novo aqui Porque o negócio Tem que ter A negócio aqui Agora vai sem vai e vem Porque dá muito trabalho Rapaz Rapaz Hoje é um negócio com a senhora Não sabe Música de suspensa E agora edição Esse é o momento Que as pessoas de casa Estão naquele Aquela tensão Pam, pam, pam Aquela música forte Aquela coisa Será que Mateus vai gostar Não vai gostar Qual a nota que Mateus vai dar Que Mateus não para de comer É um negócio E minha mãe assistindo o programa Fala Menino, tem educação Eu tô tendo Minha mãe É que o negócio tá gostoso A nota da senhora É, é nota 10 Bom, que peixe bom danado Ave Maria Você já ouviu o cara Que tem peixe melhor aí Não sabe É o amor É o amor E a inspiração Que o São Francisco Traz também, né Porque a gente tem que trabalhar Com amor Sempre Agora vamos fazer um negócio Vamos comer Porque daqui a pouco Nós temos algumas histórias Do São Francisco Pra contar Daqui a pouco A gente conta essas histórias E agora eu peço licença Pra você que nos assiste Vem aqui pro prato Que tava cheio Já tá quase vazio Eu vou encher de novo, viu gente E matar você De vontade Matar você Daquela inveja boa Mas sempre por um bom motivo Dá licença Que agora é hora de Ó Matar fome Ele também tá doido pra comer Ele tá doidinho Seu Antônio Quando o senhor vê o Rio São Francisco Desse jeito Como é que fica o coração Fico muito triste Porque eu Eu nasci vendo esse rio E o rio Era muito forte Ele corria muito Era muito fundo Muita água Tinha vários empurradores Vapor Canoa grande Carregando Esse lugar era porto De Chique-Chique E hoje Tá todo assoleado Aqui nesse porto Já tá um pouquinho fundo Mas fora daqui Canoa grande não passa E principalmente empurrador Vapor Esporruz Esse tipo de navegação Não existe mais aqui Quando o assunto é São Francisco O semblante da alegria Dá espaço A face Transbordando Preocupação E não é somente O seu Antônio Que anda triste As margens do rio São muitos Os pescadores Que praticamente Já não sabem Mais o que fazer Aí só Deus mesmo Que pode Consertar ele Nós que achamos Agora Se os homens Consertam Nós não sabemos Porque Nossa situação Aqui não tá muito boa não Porque o rio aqui Nós saímos várias vezes E não conseguimos Trazer o que comer Pra dentro de casa Então Isso aí Preocupa muita gente Aqui nós Vervo da pesca Vervo da lavoura Essa Praticamente No rio não teve mais Incêntio Acabou também Embarcamos para um passeio Após tantos relatos De preocupação Em torno da atual Situação do velho Chico É hora de seguir Ouvindo a gente Ribeirinha Eu tenho 51 anos de idade Nunca vi o rio Nosso rio São Francisco Na situação Que se encontra hoje Seco Muita seca A gente tá passando Uma situação difícil Sem peixe Sem ter as terras molhadas Pra gente prontar Fazer as lavouras E a situação não é boa Porque Há 50 anos Eu não sei bem contar Mas Há uns 45 anos atrás Que eu tomei Pimento de gente Já vi Muito peixe nesse rio Peixe de todo tamanho Bastante peixe Às vezes a gente ia Pescar Pegava 100, 200, 300 quilos E hoje A maioria dos dias A gente vai E nem pra panela É difícil a situação O dia vai chegando Ao final Na comunidade De Marreca Velha Enquanto Todo mundo Já se prepara Pra dormir O rio São Francisco Incansável Como é Guerreiro Aguerrido E tão forte Segue seu curso natural Pra daqui a pouco Cair no mar Vocês que assistem O programa Sabem Do amor Que eu carrego Por esse rio E cada um Dos nordestinos Sertanejos Apaixonados Por esse pedaço De chão Direto Ou indiretamente Também tem um pouco De velho Chico Dentro de si Hoje Ao fazer O passeio Por suas águas Pude pegar um pouco Da energia do rio Energia essa Que ele deixa Em cada canto Que passa E de cada canto Que passa Leva um pouco Da energia Do seu povo É assim Deixando Colhendo Ficando forte E brigando Contra A força Ruim Assim posso dizer De quem sempre Chico Deu a mão Essa saga Continua E a gente Como já disse Apaixonado Por seu Francisco Segue torcendo Para que Depois da lua Que está chegando Dias melhores Possam voltar A dar os tempos De glória De seu Francisco Em meio Em meio As águas No início De noite Repleto De beleza As histórias De quem sofre Com o momento Do rio Ganham Um alívio As cantigas Típicas Desse canto De Bahia Quase sempre Cantadas Na voz De dona Sônia São alívios Em meio Aos problemas De sempre Onde o finado Dormia Um grupinho De mulheres Tentando se organizar Que essa vida De machismo Nós tenha Que acabar Um outro dia E nossa equipe Segue em busca De histórias Agora Hora de conhecer A comunidade De Vicentes Nas proximidades De marreca velha Vendo do alto Um pacato Povoado Privilegiado Por ter a companhia Do velho Chico Ilustra Nossas lentes Com sua imagem Que ao mesmo tempo Mesclam Um tom singelo E grandioso Uma simplicidade Que inspira Com muitos elementos De sertão Só que por aqui Não é somente A companhia do rio Que faz a comunidade Parecer com a marreca velha Os moradores Também estão sentindo Na pele As dificuldades Por conta Do estado atual Do rio O rio está morrendo Na verdade Antigamente A gente pescava Dava para sobreviver Do rio E hoje Não dá mais dano Hoje já O peixe A safra de peixe Já está acabando Os pescadores Estão sofrendo Por causa disso Que não tem Enxento Para o rio Enxer A gente sai Para a luta Não é como Uma cidade grande Que a gente Sai dentro de casa Não sabe Se volta Para casa Para a família E aqui não Você sai E tem certeza Que você vai voltar Para a sua casa Quem também é apaixonada Pelo lugar que vive É a dona Bertolina Ferreira Para ela O momento mais Especial do ano É a festa Do padroeiro Um tempo Em que não falta Alegria E fartura É bolo É pipoca É torta Essas coisas A festa Tem as novenas Tem 13 dias De novembro Dia primeiro Até o dia 13 E no dia 13 Tem a procissão E se tem procissão Para o padroeiro Fartura de comida E comunidade reunida O que não pode faltar É tradição cultural E por aqui A dança É algo que reúne Todo mundo E faz transbordar Alegria Os ensaios Inclusive Já estão acontecendo É importante Que ninguém Saia fora do ritmo Eu não sei Aí Tá certo Eu não sei E não é que em meio A tanta comemoração Até eu resolvi arriscar Os meus passos Olha aí Se fui bem Eu não sei O que eu sei É que esse povo Merece Nosso destaque Respeito E muitos aplausos O vento que levanta A poeira sertaneja Também carrega A história voada De seus muitos cantos Em cantos peculiares Aos que tem coragem Enfrentando a dor da seca Sem se derramar em prantos Esperança é combustível Para seguir emprestando fé Pois aos que sabem Como é Jamais se pode esmurecer Uma vez ao ano Vem a chuva Para renovar a crença De que com fartura Se enche dispensa Bastando a lavoura florescer Pois com a força Do Pai Eterno Minha garra E devoção Sigo contando No calendário Os dias Para ver água Molhar O nosso chão Hora de nos deslocarmos Até a Lagoa de Itaparica A maior da bacia Do Rio São Francisco Localizada entre os municípios De Chique-Chique E Gentil no Ouro Já próximo ao local Uma grande floresta De Carnaúba Espécie de palmeira Típica do semiárido Nordestino Que não somente Ilustra a estrada Como oferece Opção de renda Para a população local Através da extração De sua palha E sua cera A nossa chegada A uma das oito Comunidades da região Da Lagoa de Itaparica É marcada Pelas características De uma vida simples Num relativo isolamento Os mais antigos moradores Do lugar Contam que Aconteceu um crescimento Populacional na região Fruto principalmente Da pesca A fama de fartura De peixes Fez com que vários pescadores Se instalassem Em suas margens Cheguei aqui Cheguei aqui nesse povoado Só tinha três casas Hoje aqui tem mais ou menos Uma cinquenta família A rede elétrica A rede elétrica ainda não é realidade E as placas de energia solar Presente em algumas casas Oferecem a possibilidade limitada Do uso de lâmpadas Pequenas TVs e rádios A potência porém Não permite o uso de tecnologias Para facilitar a vida do pescador Agora o mais necessito Que nós precisava Que era da energia Nós temos a placa solar Mas a placa solar Só puxa um somzinho Uma televisão Mais ou menos De quatorze polegadas Não tem como você Nós pesca aqui Não tem como você Ter um fliso Para você armar a sua rede Você pegar cinco Seis ou dez quilos De peixe bom Você guarda ele Para vender o amanhã Se um chegar aqui E botar cinquenta centavos Você tem que vender Daquele preço Que você não vai Não tem como você Guardar ele para o amanhã E se tivesse a energia Aí mudaria mais Para a gente aqui Mas do que adianta Ter o freezer Que seu José Pereira Tanto clama Se por aqui O que mais anda Escassa é a água Conhecida como O berçário de peixes A atual situação Da lagoa Também é preocupante O lugar já foi apelidado Como mãe da pobreza Na época em que Não havia degradação Por conta da fartura De alimento Ao povo do seu entorno Agora está assim Seca Com inúmeros barcos E canoas atoladas Peixes mortos Com porcos e urubus Às margens Da rara água Que sobrou Onde a gente está pisando agora Há muito pouco tempo atrás Era água Agora o pouco que restou É aqui Onde porcos e garças Brigam por um espaço Nessa imagem aérea Você consegue ter uma noção Um pouco mais acentuada Do quanto a lagoa de Itaparica Está seca Pois é A água está ficando miúda Como dizem na região Mas a esperança É que dias melhores Possam vir em breve Para voltar a molhar Esse chão Sofrido Sertão baiano Crise hídrica Mais um canto de Nordeste Que tem o privilégio De ter a companhia das águas Que compõe a bacia do São Francisco E que chora pelo momento vivido Dos quase 24 quilômetros de extensão O que sobrou da lagoa É quase nada A situação que tem sido debatida Pelo Ministério Público Em audiências conjuntas Ao IBAMA Comitê da Bacia Hidrográfica Do São Francisco E as prefeituras de Chique Chique Gentil do Ouro Repercutiu na mídia Nos últimos dias Como mostra essa reportagem Do Aratu Online E quem mais clama por solução É o morador Que depende de suas riquezas E conta histórias Como a da mãe d'água Tentando achar uma explicação Para o que está acontecendo Dessa lagoa tem um canto Diz que tem uma mãe d'água Aí depois das pessoas Fazerem muita coisa Muita maoesa Diz que jogar coisa Dentro da lagoa Ela mudou Para o encantado Eu ouvia O pessoal falar Uma rápida pausa Para falar com você Que nos assiste Sobre interatividade Esse é o momento De você que está nos assistindo Enviar a sua mensagem Para a gente Afinal A nossa equipe quer conhecer O nosso telespectador No Instagram Arroba Mateus Boa Sorte Ou arroba Dendê na mochila No Facebook É facebook.com Barra Mateus Boa Sorte Ou facebook.com Barra Dendê na mochila E em nosso canal do Youtube Você pode assistir esse Ou rever outros programas Youtube.com.br Barra Dendê na mochila Mande sua mensagem Converse com a gente Nós vamos ficar Extremamente felizes Em poder responder você E agora a gente continua Desbravando esse pedacinho De Bahia A chique-chique De muitas belezas Muitas histórias E muitos encantos Costumo dizer que toda a cidade Que nasceu às margens Do velho Chico Nasceu sendo irrigada Não somente por suas águas Como também por sua energia Tão única Um rio singular Patrimônio do nosso povo Que ao banhar chique-chique Molha de riqueza E prosperidade Esse pedaço Encantado de Bahia Uma terra Onde uma gente Alegre Segue escrevendo Sua história Semeando esperança Debaixo do sol Quase sempre Muito marcante Onde os sabores São pra lá De especiais Onde a alegria Se mistura Com a dança Na hora De comemorar A vida E suas pequenas Conquistas Mais um daqueles lugares Que a gente marca Na memória Eternizando Nosso sentimento De gratidão Com nosso jeitinho Cheio de entender De contar As boas histórias Que costumamos Encontrar Espalhadas Por aí Eternizando Eternizando Eternizando